Olá, Hugo! Quem? Eu? O que você sabe? Vamos ver! Estou sem, mas aquilo eu não sei não Tenho perguntas, tantas perguntas Vai, pergunta, veremos até onde vamos Está bem! O que é trabalho? E vem cá! Paredes podem atrapalhar Tem um amigo que amar Minhas perguntas vão acabar O que é medo? O que é gargalhar? No banho eu vou me molhar O que devo me importar? Porque assim não pode ser Porque não pode ser assim O que importa é descobrir O que são as coisas É! O que são as coisas